Olha, a cena que nós vimos aqui no início do jornal nos deixou muito tristes. A Mariana Tavra vai dar os detalhes pra nós, porque uma mulher em Umas morreu eletrocutada. Uma violência muito grande, envolvendo aí a fiação elétrica. Ela teve um contato com a fiação elétrica da rua e infelizmente acabou morrendo. Em que circunstâncias isso aconteceu, Mariana? Bom trabalho. Obrigada, Lucilio. Boa tarde pra você, uma excelente tarde pra todos. Olha, isso aconteceu lá em Umas e essa mulher foi tentar retirar uma pipa que ficou presa na fiação elétrica. De acordo com informações de testemunhas, o Corpo de Bombeiros nos informou que ela teria jogado uma pedra amarrada em uma linha. Jogou pra tentar tirar essa pipa da fiação elétrica e nesse momento ela recebeu uma carga de choque elétrico muito forte. Ela teve várias queimaduras pelo corpo, foi levada pro hospital lá de Umas e pela gravidade da situação depois ela foi trazida aqui pra Goiânia, pra UGOL. Mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. E a gente inclusive já mostrou uma situação semelhante em relação a choques elétricos com um bebê. No mês passado, a gente falou aqui, infelizmente, desse caso, de um bebezinho que acabou morrendo depois de ser vítima de choque elétrico. De acordo com a polícia, a avó disse em depoimento à polícia que teria deixado a criança na cama com um celular, vendo um vídeo, ouvindo uma musiquinha, enquanto ela fazia a janta. E aí, nesse momento, essa criança teria encostado na extensão e morreu. Infelizmente, o socorro foi chamado, mas a criança já havia morrido. A polícia civil, inclusive, investiga o caso pra ver se houve negligência da família, ou seja, uma coisa muito triste, já é muito triste. E ainda familiares podem ser responsabilizados por algo desse tipo. E aí, vale aquele reforço do corpo de bombeiros, que todo cuidado é pouco, com fiações elétricas, e em nenhum momento deixar crianças próximas ou segurando qualquer equipamento que tenha energia elétrica. Volto com vocês. Obrigado, viu, Mariana, pelas informações.